Império do Sol Você sabe que eu vou te pegar, o que você precisa Você sabe que eu vou te bater como todos os dois Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, você quiser Eu estou procurando você para sempre, baby, nós vamos juntos, baby, nós vamos juntos, nós vamos juntos Mas eu não sou uma doida, mas eu não vou piar Por que você está me comendo com? Por que você está me comendo com? Porque eu finalmente found you Eu finalmente found you Você não tem que se preocupar Por que você está me comendo? Porque eu não estou procurando com você E quando eu vi você, eu me lembro Eu finalmente found you Eu finalmente found you Tchau 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 Super laser song, a maior estrutura reggae de todo, Fiauí A part of me that you will never die So when I'm not choked up but I can't find my words And every time we say goodbye, baby, it hurts When the sun goes down and the vent won't fade I'll always remember us this way I don't wanna be just a memory, baby Oh yeah When I'm not choked up and I can't find my words Every time we say goodbye, baby, it hurts When the sun goes down and the vent won't fade I'll always remember us this way Laser song, o peso do reggae A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é desigante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance diz a pecado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance diz a pecado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é desigante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance diz a pecado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance diz a pecado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance diz a pecado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Equipe RC Mix Desenvolvendo conteúdo em alta qualidade Pra fazer você dançar É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Se inscreva no canal 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 E aí 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 We are you ready We are you ready We are you ready We are you ready Mais uma produção DJ Jassi's Mix De Nossa Senhora dos Remédios Piauí Vem Comida Seja Eita porra Quando o seu olho cruzou pro meu olhar, tentei e lutei pra não me apaixonar, me apaixonar. Eu tive minha cabeça, fiz um charlinho só pra te artisar, devia mesmo era me entregar, me entregar. E há mais seu amor, quando o seu olho cruzou pro meu olhar, tentei e lutei pra não me apaixonar, me apaixonar, me apaixonar, me apaixonar, me apaixonar, me apaixonar, me apaixonar. Mas que mais um amor é più fácilилось no meu olhar, não me apaixonar, me apaixonar. E há mais seu olho cruzando. É isso como ele. DJ, Chassis Mix, garota, é moral Quando se eu olhar, cruza com o meu olhar Tentei eu me tentando me apaixonar Me apaixonar, perdi minha cabeça Eita porra If it doesn't hurt me, why do I still cry? If it didn't kill me, then I'm here for a lie How do we get so far gone? I should know by now You should know by now You should know by now Something's gotta give Something's gotta bring But all I do is give And all you do is take Something's gotta change But I know that it won't No reason to stay It's a good reason to go Oh, oh, oh Mais uma produção com a marca do DJ Jassi Smix. 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 And we'll run away And I'll fly with you I'll fly with you I'll fly with you I'll fly with you Every day and every night I'll always wait when you are by my side Oh baby, every day and every night We'll run away with you I'll fly 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 with you Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Te calento mais, 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 te calento mais Más, más te calento mais, más, más te calento mais Más, más te calento mais Já não aguanto ver o outro como disse que é o seu nome do teu Me mata de orgulho, ele não te sabe falar Está na igreja para ver, quando eu escute quem está aí para ver Quando se entere e sepa que sou dueña de você Talvez suene um pouco mal o ser e não me alude Tudo é por você Mami, eu me sinto tuyo, eu sei que você se sente mía Dile ao meu besito tuyo, que com ele te sientes fria Mami, eu me sinto tuyo, eu sei que você se sente mía Dile ao meu besito tuyo, que é uma porqueria Siga o peso, potência e a qualidade da império do sol Ari Divulgações, divulgando tudo Música 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 Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim, tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão Eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Você me dá álcool Me dá álcool Eu tô bebendo a tua, cachaça, whisky, cerveja Só não pode ser zero Mais em um cabelo do Rio Eu sou um iniciado em álcool Eu sou um alcoólatra assumido Então se você quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo Pode me dar álcool na garrafa Então se você quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar E aí, DJ Kaiqueapê, mais uma do Bugatti Cê é louco, hein? Tá fora da casinha É que a rainha da favela Chegou dando esse colache Ganhou meu coração Me tomou de assalto e de salto Num baile e ninguém para essa mulher A minha dama chega dando giro Com seu corpão rouba a cena Vamos fazer a festa na praia de Ipanema Ela não aguenta ver o pam, pam, pam Desce, pina, rebola com seu corpão de mola Desce, pina, rebola com seu corpão de mola Com seu corpão de mola Sem essa dida revoada Os amigos comentando Dessa vez cê casa De casa pro baile É assim com essa mulher Arroba a cena do baile A gata de Ipanema É lindo o seu rebolato Minha rainha suprema Malanda para o baile Quando começa a dançar Pousa no seu rebolato Com essa aí vou cadar Aê, aê, DJ Kaique é pepe Respeita porque peitar não tem combo É que a rainha da favela Chegou dando esculacho Ganhou meu coração Me tomou de assalto e de salto Num baile ninguém para essa mulher A minha dama chega dando giro Com seu corpão rouba a cena Vamos fazer a festa na praia de Ipanema Ela não aguenta ver o pam, pam, pam Desce, pina e bola Com seu corpão de mola Desce, pina e bola Com seu corpão de mola Com seu corpão de mola Sem essa dida revoada Os amigos comentando Dessa vez cê casa De casa pro baile É assim com essa mulher Arroba a cena do baile A gata de Ipanema É lindo seu rebolato Minha rainha suprema Malanda para o baile Quando começa a dançar Vou zê no seu rebolato Começa e vou casar É arroba a cena do baile A gata de Ipanema É lindo seu rebolato Minha rainha suprema Malanda para o baile Quando começa a dançar Vou zê no seu rebolato Começa e vou casar Começa e vou casar Começa e vou casar Caio que é pelo vídeo Caio que é pelo vídeo E vou casar A gata de Ipanema A gata de Ipanema